Olá galera do YouTube, vocês estão vendo aí também via YouTube a fábrica daquelas caixas Microlab diretamente da China e essa caixinha tem um problema crônico na fonte, a fonte ela não é bem feita não nós temos aqui a fonte dela, que assim não tem, parece que lá eles não tem assim padrão de qualidade não eles fazem de qualquer jeito essa fonte que ela é fraca para essa caixa é então esse pwmzinho de on drivezinho de seis pinos aqui é difícil para mostrar mas ele tá aqui ó ele é um le 63 difícil de encontrar um substituto né um pequeno celular é uma porcaria para filmar né para filmar macro eu vou ter que começar a usar a filmadora então vamos lá então isso aqui ele é difícil para encontrar aí às vezes as pessoas acabam se desfazendo da caixa porque não encontra um substituto e mesmo o substituto dele é difícil de encontrar certo a solução que eu encontrei eu recomendo também que vocês troquem aqui o esse capacitor da fonte viu para melhorar a filtragem então eu consegui um será possível que o celular é ruim demais ruim demais então é o seguinte ó vocês vão ter conseguiu ele vem escrito assim ó a a h b só que ele vem escrito o d aqui tá bom d de dado certo então o que vocês vão encontrar para substituir ele vai vir escrito a a a h d d ok é só na colocar na mesma posição que tá o as que a inscrição em baixo relevo do l e 63 coloca na mesma posição e a sua caixinha vai voltar a funcionar tá tudo bem não esqueça de trocar o capacitor do filtro principal da fonte alternada tá bom gente é isso aí é isso aí e aí e aí